Da janela vem o mar E esta paz é tão maior Como se parasse o tempo A fé de nós Como um sonho em que se vai Feito de asas e de gente Que se entrega a cantar Numa só voz Sabes que vou chegar De braços abertos 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 Sou da terra de quem diz Que a vida é uma canção de amor Toda a gente vive E sonha o que quiser É voar e ser feliz Para ver e ser melhor Sabes que vou chegar De braços abertos Há uma terra que te espera O céu que aconteceu E o sol queimando as pontas do amor Há uma lua que se deita Pra deixar amanhecer Aqui anda no prato Há um calor Sabes que vou chegar De braços abertos 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 Sou da terra de quem diz Que a vida é uma canção de amor Que toda a gente vive E sonha o que quiser Sou da terra da risada Dá-me o lembrar do tambor Sabes que vou chegar De braços abertos Da janela vez o mar E esta paz é tão maior Como se parasse o tempo Ao pé de nós Fazer amigos Viajar É o que nos faz sentir Que a vida é melhor O voar E voar Sabes que vou chegar De braços abertos 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 Aplausos